Estamos aqui novamente e agora com o episódio número 12 da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Estaremos aqui toda quinta, 1h30, sempre com o convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Escaba, CEO da Ibitec, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Já estou aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas formas, na faculdade, no exército, em multinacionais e como empreendedor. E agora, aqui com vocês, mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, gostaria de chamar a Bárbara para passar os recados. Olá, Bárbara, tudo bem? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Bom, como é de costume mesmo, eu vim aqui trazer alguns materiais complementares para vocês e todos eles vão estar disponíveis aqui no nosso manual de bordo. Então, se você ainda não acessou, não perde mais tempo, é só acessar pelo QR Code aqui na tela ou no link que a gente vai deixar no chat também. Mas, ó, não perde tempo, porque lá a gente tem todos os nossos outros episódios, todos os insights que a gente já separou sobre eles e todos os materiais complementares também de cada um dos dias. Mas vamos direto para hoje, então. Hoje a gente trouxe para vocês aqui dois artigos. Um deles fala sobre como a aceleradora de startup pode ajudar a alavancar os resultados da sua empresa. E o outro fala sobre startup. Como ideias inovadoras podem se transformar em um grande negócio. Então, se vocês querem continuar aprendendo aí sobre esse mundo das startups, é só acessar com a gente que com certeza vai ter muito conteúdo legal também pelo nosso blog. Além disso, gostaria de lembrar vocês também, para quem já conhece, né, participar do Insight Premiado. E para quem não conhece, vou explicar um pouquinho. Mas, basicamente, o Insight Premiado é uma política bem legal que a gente faz aqui. Em que, durante o nosso conteúdo aqui, o nosso bate-papo, vocês vão encontrar com certeza algum insight muito bacana. E aí é só tirar um print da tela nesse momento, postar no seu Instagram Stories, marcando arroba grupo 8, e escrevendo qual é ali o trecho que você gostaria de compartilhar, qual é o insight que você acha que seus amigos precisam saber agora. Fazendo isso, você já vai estar participando. E aí, pronto, você vai estar concorrendo a um kit da Voito ou a um livro de Excel da nossa editora. Bem legal, né? Mas vamos lá, então, Daniel. Maravilha. Obrigado, Bárbara. E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Michel Abad para um bate-papo sobre como startups de tecnologia podem alcançar o sucesso. Olá, Michel. Tudo bom? Como vai? Tudo bem, Michel. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Michel. Obrigado, é um prazer mesmo. Pessoal, Michel é formado em Engenharia de Produção pela USP em São Paulo e possui um MBA executivo em um projeto conjunto da Universidade de Tel Aviv, aqui em Israel, e a Northwestern University em Chicago. O Michel possui uma ampla experiência no setor financeiro, com passagens pelo JP Morgan, Chase Manhattan Bank, Banco Patrimônio, entre outros. Hoje, Michel é sócio-gestor na Maverick Ventures, um dos fundos de venture capital mais ativos e de maior sucesso em Israel. Michel, conta para a gente como o executivo do setor financeiro tradicional se transformou nessa referência em inovação e startups. Bom, obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo por estar aqui presente. Vou dizer, foi meio que por acidente. Na verdade, eu cheguei aqui faz tempo já, faz 18 anos, eu estou morando aqui, eu me mudei em 2003. E eu comecei minha carreira, eu continuei minha carreira aqui, na verdade, no mercado financeiro, eu estava no fundo de fundos, de hedge funds internacionais, super interessante, crescendo muito. Mas a verdade é que aqui, todo o ambiente de negócios está voltado a essas empresas de tecnologia. Quer dizer, todos os meus vizinhos, os pais, os amigos dos meus filhos, eram empreendedores ou investidores ou estavam trabalhando nessa indústria de alta tecnologia aqui em Israel. Então, eu fui, a minha curiosidade foi atraída diretamente para essa indústria e eu comecei, na verdade, como investidor pessoal. Eu fiz alguns investimentos para mim, enquanto eu estava na minha carreira no mercado financeiro, que também eu fiz alguns investimentos para mim e deram certo, alguns, uma quantidade grande deles, na verdade, relativamente grande, deram certo, alguns deram muito certo. E aí eu achei que eu sabia alguma coisa e resolvi fazer a transição, então, de um mundo para o outro. E também teve o evento de Dudo 2008, que foi um choque grande por parte dos hedge funds. Eu queria realmente mudar de atividade e como isso tinha dado mais ou menos certo para mim, e era o que estava aqui mais, realmente, era o mais presente nesse ecossistema aqui. Eu falei, vou para isso. No começo, quer dizer, eu não tinha experiência nenhuma nesse segmento específico, eu tinha investimento de investimentos e tudo mais, eu fui aprendendo on the job, como a gente fala. Eu tive sorte de ter alguns investidores que acreditaram em mim, que me apoiaram no começo. E aí começou a dar certo, aí depois o primeiro fundo foi o segundo fundo, e agora a gente já está investindo do terceiro fundo. Legal, que incrível. Michel, então, hoje, como a gente entende, você é sócio da Maverick, que é um fundo fundado por empresários para empreendedores. Então, conta um pouquinho a história do próprio fundo, qual o propósito da Maverick para o mercado de startups. Então, assim, para os investidores, o nosso foco é investir em empresas de alta tecnologia aqui em Israel, só aqui em Israel. A gente investe, em geral, em empresas que já estão em um estágio de receitas iniciais, o que a gente chama aqui de round day. A gente não gosta de investir em empresas muito no começo, nem muito para frente. A gente pega elas quando já tem um produto funcionando, já tem um certo mercado inicial, uma tração inicial, e a gente está buscando, na verdade, escalar elas um pouco mais e deixá-las mais maduras. Então, para os empreendedores, a gente é um tipo de trampolim, quer dizer, a gente ajuda eles a dar esse passo, vamos dizer, de estar começando no mercado, de ter clientes iniciais, a expandir mais em outros países. A gente dá bastante apoio estratégico, bastante apoio de financiamento, também ajuda eles a procurarem os próximos rounds. A gente ajuda eles a recrutar pessoas, a gente também ajuda eles a abrir portas de business development. Uma das vantagens que a gente tem aqui é que o Maverick é composto somente por investidores individuais, 99%. Então, a gente também usa bastante, além dos nossos contatos, do nosso network, a gente também usa o network dos nossos investidores para ajudar as empresas. Tem alguns casos de sucesso grande nesse lado e é muito importante, porque outros fundos aqui, quer dizer, o empreendedor que toma investimento de outros fundos mais tradicionais aqui, não vão ter essa ajuda a mais dos investidores, porque os investidores, em geral, são fundos de pensão, seguradoras, empresas que não vão se envolver com as empresas do portfólio. Mas os nossos investidores se envolvem, gostam e a gente estimula essa interação entre os investidores e os empreendedores. Legal. Bem, uma das coisas que a gente já conversou bastante também nessa websérie é que o mercado de investimentos aqui em Israel já está bastante maduro e, se eu levo um pouquinho para o extremo isso, o dinheiro virou quase uma commodity. E, realmente, como você mencionou, os investidores estratégicos acabam tendo um fator bastante importante dentro desse ecossistema. O fato de você ser brasileiro e o seu relacionamento no mercado brasileiro, ele tem sido um fator nos investimentos da Maverick? Em alguns casos, sim. Não em todos os casos. A gente tem, além do meu relacionamento no Brasil, mas a gente tem uma grande parte dos nossos investidores, a metade, um pouco menos da metade, também são brasileiros. Então, a gente usa também... Daí vem essa rede de contatos no Brasil também. Eu diria o seguinte, a gente tem... Vamos dizer, não é obrigatório para as empresas que a gente investe vir para o Brasil, de jeito nenhum. É uma questão de cada empresa por si só, ter um mercado melhor ou pior, mais fácil, mais difícil no Brasil. Mas, se eles quiserem ir para o Brasil, a gente tem essas facilidades. Mas não só no Brasil, nos Estados Unidos também, em alguns países da Europa também, na Austrália também. A gente tem muito bons contatos. O Brasil já foi, em dois ou três casos do nosso portfólio, um fator diferencial importante, que fizeram as empresas realmente darem um salto, que estão fazendo ainda as empresas darem saltos importantes, especialmente em segmentos que o Brasil tem significância, no tipo, na parte agrícola, na parte agribusiness, na parte de infraestrutura, na parte industrial. Então, nessas horas, faz diferença. Em outros casos, onde o Brasil é importante, mas não relevante no mundo, no contexto internacional, as empresas preferem concentrar os esforços em outro lugar. Você tem que entender que em startups, talvez vocês conhecem, isso já no Brasil também deve ser assim, foco é muito importante. Então, não vai conquistar. Aqui em Israel, vocês também já devem ter estudado isso, que as empresas nascem para sair para o mundo inteiro. Não tem mercado doméstico aqui. Mas, mesmo assim, que é para o mundo inteiro, eles precisam começar país por país, focar primeiro em um ou dois países no máximo, e assim por diante. Então, no estágio que a gente encontra as empresas, eles estão realmente focando em um país ou dois, não mais. Depois, mais para frente, quando eles vão ter muito mais vendas de dinheiro, eles vão focar em mais países. Mas, no começo, é menor o leque de países. Então, a gente faz o que a gente pode para ajudar isso também. A gente e nossos investidores. Legal. Então, para materializar um pouquinho para a nossa audiência, Michel, conta um pouquinho de algumas startups interessantes nesse amplo portfólio da Marvel. Eu posso falar. Eu tenho hoje 25 empresas ativas nos dois fundos. Agora, eu tenho uma nova 26. A gente acabou de fazer um investimento no fundo 3, o primeiro. Então, é difícil falar das 26 crianças, mas tem coisas incríveis mesmo no portfólio. A ver com o Brasil, a gente está falando esses dias sobre uma empresa que se chama Tevel, vocês devem conhecer, que inventou uma forma incrível de fazer uma colheita autônoma de frutas. Eles começaram com maçãs e vão estar expandindo isso para outras frutas. Tem uma demanda intensa, superincrível, superforte para automação no campo. A mão de obra do campo é cada vez mais escassa e mais difícil. E eles têm uma solução end-to-end, completa, para colheita de frutas. Então, essa é uma das pérolas no nosso portfólio. Esse é totalmente futurístico, um drone com os braços ali, catando as maçãs, é incrível mesmo. É um exército de drones que atuam de forma autônoma, você aperta play e eles fazem tudo sozinhos e realmente conseguem trazer todas as maçãs do pomar que estiverem já maduras, de volta para a caixinha, sem machucar nada, super bem feito. Essa é uma delas. Tem outras coisas incríveis. Tem uma empresa que inventou uma solução para presbiopia. Na nossa idade, começa a não conseguir ler mais, começa a ter que usar óculos de leitura ou começa a esticar a mão para poder ver o celular. Quem tem a minha idade sabe do que estou falando ou quem tem pais na cidade sabe do que estou falando. Então, tem uma empresa que a gente encontrou aqui que está indo super bem também, que encontrou uma solução, por isso, através de um colírio com uma substância, com um fármaco que consegue realmente eliminar a necessidade de óculos de leitura ou multifocais, sem nenhuma outra, sem nenhuma outra, nenhum outro efeito colateral e nenhuma outra parte de visão. Uma segunda empresa, por exemplo, a gente tem uma empresa que tem, incrível também, que também atua na América Latina, que tem a ver com o mercado de saneamento, eles conseguem encontrar vazamentos na infraestrutura de água via satélite, é um negócio incrível, sem presença do local, via satélite mesmo, eles conseguem indicar para a empresa de saneamento onde está exatamente todos os vazamentos na rede de distribuição deles. Hoje, é uma porcentagem muito alta, uns 40% da água que é tratada e transportada para as casas ou para os consumidores, não chega. Imagina se fosse, eu sempre faço o exemplo, a comparação com a Coca-Cola. Imagina se a Coca-Cola, na hora que faz a Coca-Cola e põe nos caminhões para distribuir, se no caminho da fábrica para os bares ou para os supermercados, 40% do caminhão caísse ou desaparecesse. É isso que acontece com a água potável. E a gente está aí para resolver, para ajudar esse problema a ser resolvido. A gente tem essa empresa, a gente investiu quando tinha dois, três clientes, e hoje a gente tem já uns 120 clientes no mundo todo. E é incrível, é um negócio de impacto superinteressante, até ambiental, de economizar água. O Brasil agora está entrando, justamente eu li hoje, está entrando num problema, talvez hídrico é importante, que pode ter consequências da energia. Lembrarmos de tudo o dia de 2014. É, então, isso pode ser um negócio que pode fazer uma diferença grande. 40% da água potável é perdida, sim. Bem, você contou três exemplos, todos incríveis, um na parte de agro, outro na saúde, outro de saneamento e infraestrutura. Como é que vocês definem as áreas e as empresas que vocês escolhem, o setor que vocês atuam? Como é que é esse processo aí de escolha? Então, a gente não tem nenhuma referência por setor, a gente olha todos os setores. O que importa para a gente, realmente, é a tecnologia ser algo diferencial, diferenciador e forte e profunda. porque a nossa tese de investimento, eu diria que é achar essas empresas com tecnologias profundas num momento que elas ainda não estão totalmente maduras, quer dizer, eles precisam ainda um pouco de escrutínio dos próprios clientes, um pouco de mais crescimento no mercado. E quando ela chega nesse ponto, a nossa aposta, no ponto de estar um pouco mais madura, a nossa aposta é que nessa hora vão ter empresas multinacionais que circulam por aqui o tempo todo procurando oportunidades que vão entender que comprar essas empresas nesse momento, quer dizer, traz para elas um diferencial em relação aos seus competidores. Então, assim, para dar o exemplo claro dessa empresa de agro, por exemplo, tem empresas que fabricam máquinas agrícolas multinacionais, a mais famosa é a John Deere, mas tem várias outras. e todas elas têm essa demanda do consumidor dela, ou seja, do produtor agrícola de automação na agricultura. E tem coisas que elas conseguem desenvolver e vender para eles e tem coisas como essa que eles não conseguem desenvolver. Até hoje, a colheita continua sendo manual. Então, na hora que elas percebem que a TV existe e elas todas já perceberam que a TV existe, elas estão só esperando um pouco mais de maturidade, tem um pouco de clientes, clientes repetidos, que voltam, etc., para começar a concorrer entre si. Aquela dessas empresas, aquela empresa que vai e vem comprar a TV antes e pagando mais, vai ter uma vantagem em relação às outras por vários anos, porque fazer algo parecido com isso ou perto disso é muito complicado. Vocês imaginam o que é não só construir os drones, mas principalmente programar o sistema que comanda esses drones, que fazem eles encontrarem as maçãs, na velocidade que precisa, na precisão que precisa, chegar, colher 98% das maçãs maduras, está muito complicado. Então, a gente vira, essa empresa vira um ativo estratégico e como ativo estratégico ela recebe um preço que é estratégico, não tem nada a ver, o preço que eu vendo nas minhas empresas, já vendi seis empresas, não tem nada a ver com o fluxo de caixa delas, não tem nada a ver com desconto, com múltiplo, nada a ver com isso, tem a ver com a competição entre essas multinacionais, competindo para conseguir esse ativo, que é a tecnologia que está embutida na empresa. Eles nem vão querer, talvez os clientes que a gente já tem na empresa, eles têm os clientes deles, estão espalhados no mundo inteiro, vendendo máquinas agrícolas, tudo mais, eles querem, na verdade, conseguir ter um produto que ninguém mais vai ter por muito tempo e ter essa vantagem inicial no mercado. E isso vale muito dinheiro, então a gente acaba investindo nessas empresas, vamos dizer, a custo, no sentido de custo de desenvolvimento, salários de engenheiros e materiais e aluguel e tal, e acaba vendendo elas pelo valor estratégico que essa tecnologia tem, vai ter, dentro da empresa adquirente. Não é sempre assim, quer dizer, essa é a nossa técnica principal, mas às vezes vai ter IPO, a gente vai ter, agora uma das nossas empresas está saindo para IPO, na área de energia solar, toda hora, tem vários tipos de saídas diferentes, mas a nossa principal tese é essa da parte de tecnologia profunda que é também um pouco o DNA aqui em Israel. Aqui em Israel, a maioria das empresas, das startups não chegam a ser grandes empresas, porque logo quando elas, como eu falei, chegam nesse estágio de ter uma certa maturidade, as multinacionais vêm e propõem preços que adiantam para o empreendedor e para os investidores bastante, o valor que ela poderia vir a chegar se ela fosse crescer e ser analisada pelos múltiplos de vendas ou múltiplos de receitas ou qualquer outro tipo de múltiplo. É, Sérgio, você mencionou que mais ou menos metade dos seus investidores vêm do Brasil e você agora contou que o valor que as empresas são vendidas, ela não tem nenhuma relação, não tem uma relação direta com o fluxo de caixa das empresas. Agora, se a gente volta para a mentalidade do investidor brasileiro que está acostumado a analisar uma empresa, ver um valuation de uma empresa baseado no DRE, do fluxo de caixa, multiplicador de EBIT, dá todas as noções que a gente conhece do mercado, como é que você hoje consegue conversar com esses investidores e explicar para esses investidores que você está investindo dois, três milhões de dólares numa empresa num valuation de 10, 20, 30, 50 milhões de dólares que não tem fluxo de caixa. Como é que é essa conversa com os investidores? Acho que desde o começo eles entendem que esse é um tipo de mercado que eles não estão acostumados, que é muito diferente e para poder participar dele tem que jogar esse jogo. A gente comunica isso, mostra vários exemplos e acho que o melhor, a melhor prova disso tudo são as saídas que a gente fez, quer dizer, já vendeu empresas assim também, então não é só que eu paguei múltiplos assim na entrada, mas eu também recebi você paga caro, mas vende muito caro, né? Então, acho que isso fecha o assunto. Agora, eu quero só uma coisa assim, esse modelo que a gente tem não é o único modelo que existe e não é o único que está certo, é simplesmente o que a gente escolheu e a gente escolheu esse modelo exatamente porque os investidores são pessoas físicas e tem certa aversão ao risco, especialmente o investidor brasileiro tem muita aversão ao risco, então assim, a gente tentou desenhar uma estratégia que apesar de estar numa classe de ativo de alto risco, que continua sendo de alto risco e ninguém se iluda que investir em startups de tecnologia não seja alto risco, mas a gente procura dentro dessa, desse meio de alto risco tentar achar o menor risco possível, o menor retorno com risco, com risco, com risco mais baixo. outras estratégias de venture capital também tem bons retornos, mas é o oposto da nossa, procuram o mais alto risco, procuram achar aquelas empresas impossíveis que se der certo é um tiro na lua, mas se der errado vira pó, a gente prefere outro tipo de approach, mas não é que esses outros approach não são possíveis e podem ganhar dinheiro, etc., a gente escolheu ir pelo lado mais seguro, menos arriscado, que ainda é muito arriscado, mas é menos arriscado do que esses outros estilos de investimento em venture capital. É, e você não mencionou o outro lado ainda que é as que investem já em empresas já bastante avançadas, com risco bem menor que possivelmente com multiplicador menor na saída também, que é o outro lado das casas, porque estão em algum lugar. E esse lado que você menciona tem outra exposição que é a exposição ao mercado final, ou seja, ao mercado público que tem voluntidade também, que recentemente teve uma queda forte, enfim, esses pre-IPOs, tem um lado positivo que está próximo e vai ter uma duplicação, vai ter algum certo múltiplo, mas qualquer reversão desse cenário, todo quem mais sofre são essas empresas que estão mais no final da linha e a reverberação disso na nossa fase bem mais na frente é muito menor. Você mencionou a Tevel, que por um lado possivelmente desde o princípio tinha uma estratégia clara de saída para uma venda para uma John Deere ou uma Caterpillar e você mencionou não o nome, mas acredito que você tenha falado da Raycatch, que olhando aí o IPO. Quando vocês investem numa empresa, vocês já têm uma estratégia clara? Bem, essa empresa tem uma tecnologia muito interessante, os empreendedores de primeira qualidade e esse é possivelmente a nossa estratégia de saída? Se já olham a saída quando vocês entram? Sim, a gente olha mais de uma estratégia de saída, a gente quer ter alternativas, não é nada que tem que ser exatamente o que a gente pensou, mas a gente quer ter uma noção de quem dá para sair e dá para sair de uma forma interessante dessa empresa, porque no final o nosso objetivo é realmente sair. agora, no meio do caminho as coisas mudam, no meio do caminho aparecem outros players, no meio do caminho tem muitas coisas que podem acontecer. Eu diria que a gente também tenta atrair e conversar com esses potenciais aquisidores, às vezes antes do nosso investimento, para entender se essa direção é uma direção que interessa a eles e eles estão abertos a falar, porque eles querem que essas coisas se desenvolvam para eles poderem comprar. Quem faz Open Innovation talvez entenda que essas empresas sabem que elas não conseguem desenvolver esses produtos e elas sabem que eles precisam desses produtos e elas querem que empresas startups com dinheiro de outras pessoas, com gestão de outras pessoas venham a desenvolver esses produtos para eles poderem comprar a empresa e realmente atuar e trazer isso para o mercado. E tem que entender também que para o empreendedor muita gente às vezes pergunta para a gente por exemplo como que é essa história de vender por que eles não ficam com a empresa até o final eles não têm o sonho de criar uma empresa grande que vai vender isso no mundo inteiro e a verdade é que eles têm esse sonho mas muitas vezes esse é o caminho de realizar esse sonho porque vendendo para uma empresa para John Deere nesse caso estou mais que garantindo que esse produto vai se espalhar no mundo inteiro o empreendedor continua na empresa alguns anos depois e tal e ver se o sonho realmente acontecer mas já com menos risco com dinheiro no bolso com outra mentalidade então aqui aqui em Israel principalmente essa mentalidade é muito forte a grande maioria das empresas que tem saída acabam saindo desse jeito mas a gente não está contra IPOs ou mudanças no meio do caminho e virar a gente vai fazer o que é mais interessante para os investidores e para a empresa a gente busca sempre o consenso desse lado Bem, você mencionou agora o que faz mais sentido para os investidores e para a empresa tem momentos que existe um conflito aí como é que vocês viram com esse conflito? Tem momentos a gente na hora de investir a gente ganha os poderes em geral de decisão desses passos mais importantes a gente não vai sem a nossa sem o nosso ok vamos dizer assim sem o nosso consentimento não vai ter uma venda de uma empresa que a gente é o principal investidor mas também perdão também o empreendedor quer dizer eu não posso forçar mesmo que eu possa vamos dizer do ponto de vista legal forçar o empreendedor a fazer uma venda a vender a empresa dele não vai dar certo se ele não quiser vender a empresa dele o comprador não vai querer comprar uma empresa que o empreendedor não quer participar não quer continuar não quer vender quer dizer tem que fazer sentido para a gente e para o empreendedor então sempre para a empresa também quer dizer acaba sendo por tabela para a empresa também mas a gente tenta sempre administrar esses conflitos de uma forma elegante e simpática como o bom brasileiro vamos dizer assim sem conflito tentar evitar o conflito a verdade é que os argumentos são sempre lógicos não tem ego a gente não tem nenhum ego a gente tenta lidar com os empreendedores tem empreendedores e empreendedores a gente também é uma das coisas que a gente testa muito na entrada essa vamos dizer vai ser fácil ou não vai ser fácil trabalhar com esse empreendedor ele vai ser racional o tempo todo ele vai ter seus momentos etc quanto vai ser fácil ou difícil o que a gente quer sempre ter uma relação boa com eles uma coisa que eu queria também falar acho que da pergunta anterior que eu queria mencionar que é a história de quando você falou você tem uma estratégia de sair na hora que eu entro tem mais uma coisa importante que a gente analisa na hora de fazer de escolher o investimento que é o seguinte nessa hora na saída quer dizer quando eu chegar na John Deere por exemplo para usar o mesmo exemplo da TV e mostrar para eles o que a TV faz e tudo mais por mais que ele tenha necessidade desse produto a pergunta que eles vão ter que se responder para eles mesmos é aquela pergunta de eu compro ou eu faço ou seja é melhor comprar essa empresa que já está funcionando o produto já tem bons clientes os clientes já estão contentes já estão funcionando mesmo ou é melhor é muito mais barato vamos dizer eu contratar engenheiros dar esse problema para eles olha faz algo para resolver esse problema vai levar tempo vai custar um dinheiro e pode ser que eles também não consigam tem o risco de eles não conseguirem chegar no TV chegou então quando a gente analisa o investimento outra coisa que a gente analisa além de ser uma tecnologia estratégica é a dificuldade quer dizer como vai ser o pensamento dessas empresas na hora que eles verem essa tecnologia dizer assim eu vou comprar ou vou fazer se for fácil de fazer se o risco for baixo pouco tempo pouco dinheiro é mais provável que essas empresas vão querer fazer dentro de casa para controlar melhor a tecnologia para ter as propriedades exatas que eles querem é que nem quando você vê uma casa você vai comprar uma casa você pode comprar um terreno e construir uma casa ou você pode comprar uma casa pronta a casa pronta talvez vai ser um pouco mais cara mas ela já está lá do jeito que ela está você pode verificar ela inteira e ver se você gosta dela e tal e comprar um terreno que tem a dor de cabeça de construir a casa vai ficar boa não vai ficar boa vai demorar mais vai passar o teu budget ou não etc então a mesma coisa quando a gente olha para uma tecnologia que está para fazer o investimento na hora que está na saída a gente também pensa não só se tem alguém que pode comprar ela mas se esse alguém na hora que se fizer essa pergunta aí mesmo de é melhor comprar a empresa ou é melhor eu criar algo parecido essa resposta vai ser obviamente é melhor comprar a empresa Michel você contou de um portfólio de 26 empresas já com 6 saídas um relacionamento bastante saudável com seus empreendedores uma gestão de conflitos eu queria que você contasse um pouquinho também a gestão do risco o momento que vocês acreditam que a empresa precisa fechar conta um pouquinho desse momento se vocês já tiveram casos assim como é que foi esse processo a gente já fechou quatro empresas vou dizer é um processo muito simples quer dizer no fundo no fundo a gente insiste muito o empreendedor insiste muito mas tem uma lógica óbvia vamos dizer assim que o mercado não está pronto que está muito cedo que está muito tarde que não tem competitividade que não consegue vender tem alguma resistência que não consegue passar o modelo está errado alguma coisa não funcionou e aí tem duas alternativas tem que ou vamos conseguir mais financiamento e mudar de estratégia ou fechar já tivemos dois casos teve casos que a gente fez um pivot bastante grande e a estratégia nova funcionou tem casos que a estratégia nova também não funciona e tem casos que não consegue levantar dinheiro para conseguir fazer essa mudança e é melhor fechar do que insistir vamos dizer no mesmo modelo então a gente não tem nenhuma não só a gente o empreendedor também a gente sempre faz isso de mão dadas com o empreendedor ele entende nossa postura ele tem essa mesma postura tem um caso acontecendo agora no portfólio também ele está fazendo ele quer trazer dinheiro da casa ele quer trazer dinheiro dele mesmo para manter a empresa mais uns meses porque tem alguns contratos que podem mudar de patamar a empresa e tal é complicado é uma das coisas mais difíceis vamos dizer assim do ponto de vista do gestor de venture capital é não investir mais nas empresas que estão precisando de investimento nesse momento saber cortar saber dizer olha não vai funcionar porque o ponto é assim se você sempre ouve que venture capital é negócio arriscado que uma a cada 10 empresas talvez no melhor caso dá muito certo tudo mais então assim eu diria o seguinte quando tudo está bem alinhado e tal ainda assim o risco é pequeno de dar certo se tem alguma coisa errada ou duas coisas erradas ou três coisas erradas o risco é zero de dar certo então assim a gente tem que ter sangue frio mesmo de dizer olha pena porque uma das coisas que é proibido em venture capital é se apaixonar pelas ideias porque isso é outra coisa que acontece é fácil de acontecer nesse segmento de deep tech quer dizer quando a gente está vê essas coisas incríveis que essas pessoas inventaram você vai dizer isso tem que estar no mundo isso aqui tem que isso aqui o mundo vai ganhar se tiver se esse produto tiver no mundo inteiro e você fica apaixonado com essa história de não isso aqui tem valor porque se todo mundo pudesse usar isso seria fantástico só que com o tempo você aprende que tem sem fim de tem assim o que tem de coisas interessantes novas aqui todo dia a gente olha numa média de 700 oportunidades por ano pra investir então assim não vai faltar coisas interessantes pra trazer pro mundo e é melhor escolher a melhor aquela que tem todas as coisas alinhadas positivas porque aí a chance vai ser maior do que o mundo realmente aproveite disso se o mundo se você trouxer mais ideias nenhuma delas vai pra frente porque tem alguma coisa errada nelas você vai gastar dinheiro à toa e o mundo não vai ficar melhor o mundo vai ser melhor se você escolher empresas que tem boas ideias incríveis com impacto forte mas que também consigam consigam chegar lá então tem que estar tudo alinhado e quando uma empresa do portfólio começa a não estar alinhada todas as estrelas no mesmo lugar e no lugar certo e tal já paciência vamos fazer write-off a gente tem também outra vantagem talvez de deep tech é que mesmo nesses casos onde não dá certo como a tecnologia é profunda e tal às vezes tem um valor residual que a gente consegue recuperar a gente consegue vender a empresa mesmo que ela não deu certo a gente consegue vender ela pra algum comprador que vai querer as pessoas que vai querer o que eles já desenvolveram pra usar pra outra coisa mas a base a base do talento que eles já desenvolveram pode servir pra outras coisas então a gente já teve casos também entre essas quatro que a gente fechou que a gente não perdeu todo o investimento perdeu um pedaço do investimento ou até recuperou o investimento 100% porque o que sobrou lá tem valor pra alguém e a gente conseguiu vender um pouco então essa é outra vantagem de ter um pouco de diminuição de risco desse lado através de investimentos nesse tipo de crédito Michel conta um pouquinho da sua experiência pessoal você teve uma trajetória absolutamente incrível vindo do Brasil mercado financeiro experiência internacional e aqui em Israel dentro dessa área de inovação empreendedorismo o que você contaria pra inspirar os empreendedores que estão trilhando nessa jornada de empreendedorismo e startup quais são as suas dicas eu diria o seguinte o mais importante eu acho que assim virou moda ser empreendedor isso é bom mas isso é ruim porque muita gente que não tem essa talvez pra ser empreendedor de verdade não é fácil é muito difícil tem muitos percalços e tal não é pra todo mundo então assim eu acho que antes de começar se pergunta muito pra você mesmo se você realmente é um empreendedor se você quer ser um empreendedor se você tem as condições e tem a capacidade e tem a barriga principalmente pra poder ser um empreendedor é muito complicado e tem o sonho a visão porque isso é muito importante então assim vou dar um exemplo de uma pessoa que eu encontrei muito famosa aqui que acho que um pouco um pouco reflete esse pensamento e tal esse sonho vamos dizer assim é um cara que já é bilionário hoje em dia aliás já faz tempo ele é bilionário ele acabou ele inventou ele fundou uma empresa que se chama Medinol que é uma empresa que inventou o stent o stent é aquilo que põe no coração o lugar da ponte de safena e tal é uma revolução ele fez uma revolução no mundo da cirurgia cardíaca ele salva milhões de pessoas por dia ele ficou bilionário com isso e um dia eu encontrei ele por aí ele é um cara super acessível simples na rua ele anda na rua aqui em Tel Aviv de vez em quando ele até tentou entrar na política ultimamente e eu encontrei ele na rua e eu conversei com ele eu falei eu queria agradecer porque meu pai tem três tentes no coração e ele está vivo graças a você no fundo se ele tivesse se não fosse os tentes ele não ia conseguir fazer ele é muito velho fazer cirurgia de peito aberto ele ia morrer na cirurgia com certeza e tal então eu queria agradecer que meu pai está vivo por causa de você e ele do alto dos seus setenta e poucos anos falou assim olha Michel eu aceito o teu agradecimento mas não tenho certeza que você deveria me agradecer mas como assim meu pai está vivo porque você existe é porque eu salvei a vida do teu pai por enquanto mas eu aumentei a chance dele ter Alzheimer em vinte vezes porque agora quem vai viver mais Alzheimer é só uma questão de tempo de vida quanto mais você vive maior a chance de ter Alzheimer se você ia morrer com setenta anos se tinha chance X você vai morrer com oitenta e cinco anos a chance é vinte X porque é muito mais chance agora de ter Alzheimer mas eu falei mas como assim lógico que eu prefiro que ele viva mais e tenha Alzheimer mas não se preocupe eu vou uma boa parte da minha fortuna que eu fiz com essa história do Stent eu vou resolver o Alzheimer também então assim é um cara que não precisava mais nada da vida já podia se aposentar mas ele é empreendedor do coração inclusive ele é piloto ele foi piloto na aeronáutica aqui ele tem um recorde de que mais derrubou aviões inimigos na aeronáutica aqui ele é médico é um cara que sim fez na vida fez um monte de coisa é um empreendedor nato assim e eu acho que quando a gente como investidor vê um cara assim não é o caso esse é um cara quando a gente vê quando a gente olha para essas empresas e vê empreendedores a gente está procurando pessoas assim que estão super focadas em resolver um problema grande no mundo e não vão descansar mesmo que já não precisa fazer mais nada ele vai ficar até o final até para resolver aquele problema maluco e grande que tem um impacto muito forte na humanidade acho que isso é uma dica boa procura problemas bem grandes seja ousado e não descanse enquanto você não resolver Michel que grande finale muitíssimo muitíssimo obrigado obrigado a você Daniel compartilhar essa sua experiência conhecimento no mundo de investimentos muito obrigado e a gente precisa tomar um café Michel vamos lá vamos lá agora está fácil maravilha tá bom tá bom Michel obrigado tudo de bom Bárbara o que você achou desse papo com Michel oi pessoal olha estava até aqui anotando meus insights mas depois desse final do Michel acho que eu nem precisava voltar né porque sinceramente foi um final extremamente inspirador ele falando né sobre essa questão que basicamente gira em torno do propósito da gente realmente saber qual que é o grande problema que a gente quer resolver qual que é a nossa inspiração dentro desse mundo do empreendedorismo focar nisso e ir atrás e não descansar e realmente conseguir encontrar solução após solução né pra gente tornar realmente o mundo melhor como disse ele então pra mim foi uma grande inspiração esse final mas alguns outros pontos também bem interessantes né que ele trouxe aqui pra gente esses exemplos das startups né que ele trouxe aquele drone que colhe maçã essas outras empresas também a do colírio enfim foram exemplos muito legais que realmente mostram pra gente como existem soluções diferentes no mercado às vezes umas soluções que nem a gente imagina que possam existir mas que já estão espalhadas por aí e mostra como é essencial também esse momento né pra gente começar a ter conhecimento dessas tecnologias dessas coisas que já existem muitas vezes a gente acha que é algo do futuro sendo que na verdade não é algo que já tá acontecendo é algo que a gente só às vezes não vê por não estar inserido no meio mas mostra como realmente tem muita gente aí desenvolvendo tecnologias bem diferentes através desse mundo aí né das startups é e um outro ponto também muito interessante né foram os dois principais pontos que ele trouxe aqui pra gente analisar e como que é ele trouxe os dois pontos né primeiro se a empresa é um ativo estratégico então se ela realmente tem uma tecnologia ali embutida que vai fazer com que aquele problema seja solucionado de maneira estratégica e o segundo que é aquela questão né será que é algo fácil das outras empresas replicarem internamente ou é algo que realmente às vezes elas vão depender daquela tecnologia criada pra startup e isso vai fazer com que elas tenham um interesse real nessa tecnologia criada são pontos muito interessantes porque são pontos que já fazem a gente começar a vislumbrar o nosso consumidor final né digamos assim que é a empresa que no final das contas vai adquirir aquele negócio e tudo mais então achei um ponto muito interessante não é simplesmente a gente criar uma solução mas a gente também pensar no quão ela estratégica vai ser ali no mercado onde ela vai estar inserida então achei muito interessante isso exatamente e bem eu o Michel falou tanto da do colírio eu também já tô com a idade que eu preciso botar meus óculos aí de leitura eu tô esperando esse colírio aí pra dar uma gotinha e poder ler tranquilamente ao longo do dia é não realmente foi demais e pessoal curtimos esse papo incrível com o Michel e sempre lembrando estamos aqui toda quinta-feira na semana que vem vamos ter um outro convidado de peso não percam nos encontramos aqui mesmo até lá pessoal e aí e aí e aí e aí